Dê uma conferida na loja Duxo Brasil, lá você vai encontrar vários periféricos gamer para o seu computador, link na descrição. E aí meus amigos, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre TiVoify 3, e se você está ansioso para esse game, vai deixando aquele like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal, então vamos lá. Bom amigos, TiVoify 3, será que ele vai ser anunciado esse ano? Bom, desde o lançamento de TiVoify 2, não tivemos nenhuma informação sobre o anunciamento do TiVoify 3, dando sequência para o TiVoify 2. E como vocês devem saber também, a Microsoft comprou a empresa Bethesda, com os direitos do TiVoify, que foram para a Microsoft, agora a Microsoft tem a boa vontade de fazer o que bem quer com esse game. E dessa vez não vai ser fácil ver o TiVoify 3 chegar para o Playstation 5 ou o PS4, amigos, bem difícil mesmo, já que os direitos agora do TiVoify pertencem a Microsoft. Bom, esse jogo deve chegar ao PC, com certeza, e para os consoles da Microsoft, com exclusividade para esses consoles e o PC. E agora fica a questão, será que a Microsoft vai dar continuação na história do Sebastian, já que ele teve o final feliz junto de sua filha? É bem possível de que a Microsoft dê prioridade para a exploração de novos personagens, como o Joseph Oda, o amigo policial do Sebastian, que sabemos agora que ele está vivo, né? Já que no segundo jogo aí do TiVoify 2, tivemos a revelação de que o Joseph Oda está vivo. E isso aí, amigos, abre brechas para um próximo jogo com o novo protagonista, o Joseph Oda. Bom, também vamos falar aqui agora sobre a cena pós-crédito aí, que foi deixada ao final do TiVoify 2, e o que ela pode explicar para a gente, então vamos lá. Bom, amigos, nessa cena pós-crédito aqui, podemos ver de que o sistema da Einstein está sendo reativado, mas por quem, né? Quem deve estar ativando aí o sistema da Einstein? Será que é o Joseph Oda em busca de respostas, reativando o sistema da Einstein para procurar algo? Bom, amigos, é possível, ou também pode ser o Sebastian, reativando o sistema para pegar a sua mulher e trazer ela de volta ao mundo, né? Porque a mulher de Sebastian, né, ficou presa dentro do sistema da Einstein, e será que ele vai lá buscar ela para trazer ela de volta e viver uma vida feliz junto com sua filha? É bem possível, amigos, isso também, uma teoria bacana aí pra nós. E, amigos, esse foi o vídeo, espero aí que vocês tenham gostado, se você gostou, vai deixando aquele like aí, e comente aí suas expectativas sobre o que você espera para o TiVoify 3. Então, falamos, brother, até o próximo vídeo, e tchau! Dê uma conferida na loja do Xobrasil, lá você vai encontrar vários periféricos gamer para o seu computador, link na descrição. Dê uma conferida na descrição.